Precisava comigo em unha, para, é padre, pra que juiz Mas o que faz a gente ser feliz, é amor Amar, 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 de querer bem Amor, 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 amor Não faz boa a ninguém De vez em quando é como uma brinquinha de ciúme Se o meu ser velho do amor que tem volume Quando a gente volta fica só chocou E o melhor da vida tem depois É amar, amar, amar Olha gente, chegou no vídeo aí, vai curtindo aí Que o outro vídeo já pausou e cortou Porque o sinal tá um pouco fraco Aí o vídeo não aguenta, né? E aí já comecei de novo, coloquei a live de novo A saudade dela só me causa dor Nessa dor não tem remédio, me passa o sabor Nessa dor já me causou um vento difícil O doutor me receitou, eu tô de futebol Eu tô de futebol, eu tô de futebol Eu tô de futebol, eu tô de futebol Alô minha amiga Naide Silva Aquele abraço Naide Alô César Augusto Cezinha Daqui a pouquinho teremos sucesso pra você Muita alegria Alô Rai Leite Um abraço Rai Essa galera boa Alô Marielza Limaide Serrinha E a Tereza Pessoa Aqui não pode ver um forrozinho que fica louca Alô Thelma Thelma Oliveira Aliás, Thelma Sequeira Oliveira Valeu! Vamos lá, Duda Félix Vamos lá, Duda Félix Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu só quero te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Segura, Lúbia Carneiro Forrozinho Ed, Ivanice, César Augusto Vamos lá, gente Compartilhando o vídeo O vídeo ao vivo aí As pessoas gostam de dar força pra gente Como a Maria Maria não, é Márcia Pereira, né? Márcia Pereira, Tereza Sempre vai dar força pra gente Tá sempre compartilhando o vídeo aí Aquele abraço Ô, Tereza, cadê o Antônio Anacredo? Que ele danado, hein? Ah! Eu tô maluco pra... Segundo! Eu sou mais de você E sem você eu não quero mais ficar Meu Deus Que bom, gente! Vamos lá, vamos lá Vamos lá agora através do WhatsApp A galera do WhatsApp está me esperando Vamos lá no WhatsApp Vamos lá, vamos lá E hoje é o momento brega, viu, gente? Vamos lá, Davi Cruz e banda Aí ele dá tempero Hoje ele tá no trio sertanejo Que legal, né, gente? Até é nosso É daquele feira É isso aí Olá, gente! Olá, boa noite! Edson Oi! Boa noite Estou aqui só assistindo o seu programa Obrigado É um show de bola Agora eu vou mandar o meu abraço Para as minhas... As amigas Val Delice, conhecida como Val Que mora na Vila Arto Maralhões E Ana, conhecida como Ininha Que mora na Vila Elza Tá? Tá! Receba o meu abraço Lembrei de Vigília Lembrei de Vigília Receba! 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 Valeu, Lúcia! Olá, Edson! Boa noite, bigodinho! Gostaria de parabenizar Nosso amigo Ismael De Reação do Jacuípe Que ontem nasceu A sua primeira netinha Que Deus abençoe Alô, Ismael Aquele abraço, meu irmão Israel Guerreiro Aí da turma de 88 Grande figura Prepara o peixe aí, viu, Ismael? Apenas o Jorge vai aí, viu? E mandou um abraço a você Foi o Antônio Jorge aí, viu? É, o Jorge Pule Ele quando está ao lado de Julião Sai de baixo Mas eu só tenho Oi! Boa noite Ele fala baixinho, ó Valeu Valeu, Dário! Que beleza, Dário! Sucesso pra você! Vamos lá! Alô, Edson! Deu um abraço aí A minha irmã Que está te ouvindo Aqui em casa Agora Aqui na janela E estamos Estamos tomando Licor de maracujá Valeu! Quem é aí? Alô, Tony! Aquele abraço Tô, olhei da Santa Mônica Ah, que galera boa, bicho! Alô! Boa noite! Edson Silva Oi! O bigodinho de ouro E aí, meu irmão? Boa noite! Boa! A dona aqui é da Silva Esse programa seu É um programa estourado Neste horário Valeu, Dário Silva! Vamos dar uma boa aí Dá! Pra minha esposa Helena Ahn! Meu amigo Dito Que legal! Do Vito Ahn! Lavinha Lá Vinha Léo Comar de Marilene Ahn! Léo Pancada Léo Pancada Caio E Enzo Gabriel Um abraço E a turma de 1972 Do Centinela do Sertão Do 35º Batalhão de Fontaria Principalmente Ahn! A companhia de apoio Valeu! O bigodinho de ouro Valeu! O programa é 10 do Browner Você também é 10! Valeu, Dário Silva! Aí é bairro! E os bambas do forró! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Alô! Alô! Alô, Zé Carlos Corujão Ele falou Boa noite, Dário Silva Boa noite, Zé Carlos Corujão Boa noite, bigodinho de ouro Hoje ele falou diferente Tá falando Oi, rapaz Zé Carlos Corujão, meu irmão Eu tô ligado Meu brother Você é meu irmão Começa a musicazinha legal aí, né? Eu tô aqui Só na escuta Tá no pique Só de boa Eu gosto de você mandar As musicazinhas legal aí Como sempre, né? E mandar o palimão aí No Oliveira dos Campinhos Aí meu rei aí Hoje ele tá aqui Trabalhava junto Na Vava Xerê do Nordeste Hoje ele não foi não Com as das antigas aí Da Senador que tinha E um abraço a turma aí Da Senador Manuel A Roque Norata Aquela turma aí toda aí A turma nossa E Aroudo também da Santa Fé É, Aroudo, é Viu? E até o patrão dele Tá fazendo aniversário aí Também aí Aí meus abraços aí Tudo de bom Valeu Essa galera toda aí Viu? Aí E procura Limão E pato Como é que vai pato aí Deixa pato Aliviou De tomar tiortino Deixa pato quieto Rapaz E pato Não quer mais nada Só tava tomando tiortino Direto E pato também É das minhas antigas Olha que língua, bicho De Salvador Ele trabalhava Nas quais com a Bita Ah Essa amizade aí A gente colorida Todo Legal, né, velho Tô uma boa Tá vendo aqui, né Valeu, meu negócio de ouro Toma aí, meu irmão Meu brother Valeu, Zé Carlos Corujão Zé Carlos Corujão Tá aqui na escuta É isso aí Valeu, Zé Esse é Zé Carlos Corujão Alô, James Tá na escuta aí, né, James Aí na lanchonete Aí no Aí a Subaé, né, James Aí a Subaé aí, né Você é o cara, rapaz Alô, Edson Silva Quem tá ligadinho aqui É o seu amigo James Que legal Programa 10, viu Você é show Aqui do Parque Lagoa Subaé É Parque Lagoa Subaé Valeu, James Que beleza Tocar uma musiquinha Daqui a pouquinho voltar Momento do brega Eu tava lá 10 e 20, galera 10 e 20 Essa é a Rádio Subaé Com Edson Silva Bigode de ouro Vamos lá Fala, Júlio Sabe quem encontrei? Quem? Adalziza 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 Só que ela Só que ela me viu Ela me reconheceu, né Olhou assim pra mim Que legal, né, gente Deixa eu passar aqui Pra outro vídeo E tava toda acabada Bateram muito Já bateram muito Na Adalziza Fizeram cicatriz Namorou muito Ficou acabada Uma mulher que eu amei bastante Deu tanto carinho E hoje se encontra Naquela situação Bora lá Do Maranhão E peramodada Assim, em barra Em barra Em barra E... Quando ela me viu Ficou de joelho Ficou perdão Eu não posso perdoar Adalziza Porque Adalziza Me afrontou muito, né Se fosse um chifre pequeno Gente, até que a gente Poderia perdoar Mas o chifre da Adalziza Foi pesado, hein Pensa o chifre pesado Eu não pude perdoar Mas conversei com ela Estendeu a mão Não é legal a pessoa Estender a mão pra gente Não pegar na mão Não é legal, então Peguei na mão dela Paguei a sua vez Estendeu pra ela ainda E tá lá na Adalziza Aí eu fiz outra música Que alguém acha ela E essa aqui É o Viajando No estado do Maranhão Encontrei a Adalziza Bêbada Falando no chão Ela está Seminua A calcinha toda preta E cortar o coração Eita diácio Ela olhou Pra mim chorou Lembrando de tudo Que ela foi O meu grande amor Ela olhava Ela olhava Me estendendo a mão E ficou de joelho Me pedindo perdão Oh, talziza Tu não tens coração Deixaste seu esposo Para beber Oh, talziza Eu não vou te perdoar A maldade que me fez Foi muito grave Só me fez chorar É quem? Aquele rosto machucado Se reade de nada Que alguém te bateu Quando morava Eu só me amava Como Julieta e Romero Hoje vive só sofrendo Perambulando Nas portas Dos cavaréis Aqui Mas Quem já foi Minha talziza Hoje é lixo De bordero Amor Quem já foi Minha talziza Hoje é lixo De bordero Oh, talziza Oh, talziza Hoje é lixo De bordero Oh, talziza Oh, talziza Eita que é hoje, ô dona Dodó, tá curtindo aí o som, hein dona Dodó? É, hein? Tá curtindo o sonzinho aí, né? Sim, eu vou fazer isso, não, não. Ah, tá ouvindo as músicas aí, né? Eu e vocês todos aí. Obrigado. É, né? Fale de novo, vai, fale de novo aí, pode falar, vai. Ah, bota de vira, bota de vira, bota de vira, bota de vira tá em casa, não tô ouvindo agora. Obrigado. É, tem mais, é, trabalha muito. Aham. Tá, trabalha muito, brigadinho de ouro. Brigadinho de ouro, só eu aqui. É. Pronto. Pronto. Fala, vocês, vocês falam de onde, de que bairro de feira? Da imagem. Da imagem da rua Virgem. Da imagem da rua Virgem. Vocês falam de que bairro? Costa, Campinho, no ramo. Torre, gelo, no ramo. Hum. A turma do ramo que vem raro. Turma do ramo, que o ramo enramou pra todo o carro. Tá certo. O povo do ramo. A turma do ramo. O ramo enramou pra todo o carro. Olha o ramo aí. Olha o ramo aí. Olha o ramo aí. Olha o ramo aí. Eita, tanto ramo. É tudo ramo. É tudo ramo. Amor, amor, amor Tá bom Dona Dodó Oi Dona Dodó Oi Dona Dodó A senhora mora em que bairro Que fez Santana Mora em que bairro Eita que Rua Nova Está em peso com Edson Silva O bigodinho de ouro Obrigado a vocês aí viu Tchau Obrigado, Deus te abençoe Deus te abençoe também A todos vocês Aí desse bairro querido Tá bom Boa Esse bairro querido aí da Rua Nova Esse bairro maravilhoso, obrigado gente Que alegria Vamos dar por um rapidamente lá no WhatsApp Vamos nessa Tem muita coisa aqui ainda viu gente Muita coisa boa hoje no momento do brega Alô Lourenço, boa noite Olá bigodinho de ouro Boa noite meu irmão Boa E aí meu garoto Como é que tá aí rapaz Tudo bem Sabade love É isso aí meu irmão Eu tava ouvindo o Zé aí há pouca hora Zé chegou cedo hoje Chegou cedo Pra dar as previsões dele Zé é o cara viu véi É o cara né Ele vai abrir uma casa uma hora dessa aí E fazer sucesso E Beto Cardoso né Beto Cardoso é o cara É gente boa Valeu meu irmão Hoje não vai passar forró não Mas se for passar forró Meu irmão tá escutando lá no Candial 2 Ela tá sempre ligada E gosta muito do seu programa também né E tem um cara de gente lá ouvindo o bigodinho de ouro Porque escuta as vezes Aí eu mando o alô pro pessoal E aí o pessoal já tá ligado Em bigodinho de ouro Que bom né Valeu meu irmão Aquele abraço Valeu meu irmão Que cara legal Olá Edson Boa noite Madeirada você coloca fogo no parque Isso aí foi pra sátiro Valeu meu irmão Alô Davi Davi.com Oi Isso aí Obrigado meu irmão A embaixada Daqui a pouquinho deu no ponto ali Valeu Legal Alô Orlando Boa noite migadinho Aqui é a foto do Tom Falando pra toda Bahia e Brasil Uma camada de sucesso Subaia M1080 Manda a lupa Todos esses ouvintes aí Que tão vendo a rádio Os ouvintes De cada um aí Cada peça que tem aí né Cada História né É engraçado esse programa O sonho ouvindo Bota um forró aí pra gente aí De Flávio e José Valeu Tem uma no ponto ali daqui a pouco Valeu Orlando Alô Idemar Casa Grande Grande figura Torcedão do Bahia E do Corinthians Também sempre gostei do Corinthians Do Bahia e do Corinthians E também tem uma queda Muito grande com o Flamengo Por causa de Zico Leandro Adilho Essa galera Maravilhosa Tita Toda essa rapaziada Boa Nunes Que passou aqui Para o Flamengo e Santana Valeu Alô Idemar Casa Grande Aí no Feira 9 Ali é Feira 9 Aquele abraço Raidal Alva Camon Calmon Valeu Obrigado Mário Oliveira Daqui a pouquinho O Mário tem uma musiquinha também É Descantou aí mesmo Vamos lá Olá Edson Boa noite Pastor Ore por mim Muito abraço Aquele abraço Para você Muito sucesso Muitas alegrias Com suas palavras Edson Não deixou o nome não O programa está Show de bola Mesmo com música E secular Eu sou o evangélico Com toda a minha família Obrigado meu irmão E sempre na nossa abertura Nós temos sempre uma música Uma música evangélica Uma música de Deus E na terça-feira É o Momento Góspel Com três ou quatro músicas evangélicas Valeu Toda terça Valeu Boa noite Edson Tenha uma ótima noite Manda um alô Para mim Hoje faço 52 anos Eu vou botar o seu alô aqui Para lembrar também do seu aniversário Deixa eu botar aqui Botar o de cá Para atrapalhar Né Deixa eu ver ali O nome dela é como ali Cida Brito Valeu Cida Brito Feio aniversário Daqui a pouquinho Lembraremos mais uma vez Se for possível Você passa uma música De Gerra Adriani Olha Gerra Adriani Tocamos ontem Tocamos ontem Mas se daí passa Viu Eu nem gosto muito Ei Alô Quem? É ele Música Música Coração molinho Essa música me faz imaginar De viajar no cenário Pra viajar no dia É por causa do tempo Agora tá corrido Tá corrido Eu sozinho pra atender e falar É Naquele fogão que eu lhe conheci A gente me dançou Mas eu tava Pera um pouquinho Me dê um minutinho aí Me dê um minutinho aí Pera aí Me dê um minutinho aí Pera aí Pera aí Vou acordar ela Até perder a voz E inflamar a cué Que bom Que legal né velho Alô Patrícia Patrícia Santos Muito obrigado Pela grande audiência Aí em pé de serra É audiência da Rádio Subaé Olá Edson Boa noite Tô ligado meu irmão Valeu Valeu Malta Aí dos capixinhos Olá Boa noite Boa 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 noite Vigó Juju Boa Eu quero mandar um abraço Pra minha mãe Pode dar Diga E pra minha avó E pro meu tio Mudinho E pro pequeno E pra tia Rosanja E feliz no aniversário Pro meu tio Mar Olha Aqui é a sua filha Aqui é a sua filha Aqui é a sua filha Eu tenho dois anos É mesmo sua filha Dois anos ela tá assim Tá danada Pode tocar o telefone lá Dois anos Sua filha tá com dois anos E assim já? Três anos Três anos Tô dizendo Tô dizendo? Dois anos Oi Oi A minha filha Sa idade Hein Pica com Deus Vou ficar lá E pica com Deus Pica lá Boa noite Pica de um dia Boa Aqui é a Ana Mona Lisa Da Rua Nova Oi Mona Lisa Tá bom Querer mandar uma roupa Minha avó Valda Alice Valda Valda Alice E pra minha tia Minha tia Oziane Oziane Que aí o do aniversário Velho aniversário De quem? Tio Marcos O aniversário dele né E mandar uma roupa Minha tia Rosanja Uma roupa Pro meu tio Mudinho Tá certo E tá te escutando Na Barahuna Tio Marcos Boa noite Ela falou ali O aniversário Do tio Marcos Aquele abraço Meu irmão Já anotei também aqui Pra botar no esquema Dos aniversariantes De hoje Já já Esse é meu amigo Colega nosso Joilson Cantor Tem muita gente ali Pra gente ainda Abraçar esse povo Maravilhoso Olá Boa noite 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 Rosângela Rosane Tudo bem Tudo bem Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Rosângela É isso aí Dê um abraço A Búndia A Búndia Não quis falar Porque aqui Ficar deitado É isso aí Boa noite Bigodinho É Dilson E Raimundo Estou na escuta Do programa Eu e minha esposa Rosângela Que falou agora Show de bola Mas os ouvintes Também um abraço Todo mundo na escuta Valeu Valeu Aê Olá Boa noite Boa noite Oi Lá com a música Juninho aí Vai A música do São João Animar aqui Animar a galera A noite aqui Está fria Vai Aqui é a Ana Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Curtida aí Né Daqui a pouquinho A gente está aqui Obrigado Certo Nossa A gente está fria 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 Nossa amém Amém Que palavra linda Alô Valdir Alô Bigodinho Aqui é Valdir Estou ligadinho Ainda não Ainda não Quando rolar um forrozinho Você toca aí A saga de um vaqueiro Para nós Rapaz A saga de um vaqueiro Você não vai dar não Valdir Muito grande Isso aí não Vamos ver Olá Edson Edinho Edinho Do Feira 10 Manda um forrozão Aí amigo De Ademar E Ademar E Ademar Coelho A gente está Com o clima De São João Diniz Bar Meu amigo Diniz Bar Encontrei Diniz Bar Falei com ele E ele não reconheceu Ali próximo Do saque Não foi Ele passou por ali Que ele vinha Rapaz Que bom Gente Momento do brega Mas vai com a música Muito legal Daqui a pouquinho Tem muito forró ainda 10h37 Na Rádio Subaé Depois da música Os aniversários Antes de 11 Manhã de setembro Vamos Boa noite Foi eu que De uma tarde De tristeza Foi eu que consegui Ficar e me devorar E fui esquecida Fui eu Fui eu Fui eu quem Não te vi Não te vi Amém E na soledão Sem ter ninguém Que audiência Gente Fui eu quem Primavera Sonou que As flores E o sol Nas manhã De setembro Eu quero falar Eu quero falar Eu quero ensinar Fazer xixi Segura aí gente É só alegria Vamos lá Eu quero ensinar Vizinho As manhã De setembro As manhã De setembro As manhã De setembro As manhã Foi eu que Se fechou E se batou No fora Foi eu que No esforço Sigo a toda A diferença Foi eu que Numa tarde Se fez tarde De tristezas Foi eu que Consegui Ficar e me devorar E fui esquecida Fui eu Fui eu quem Noite frio Se sentia bem E na solida Sem ter ninguém Fui eu Fui eu que Primavera Sonou que Os pães E o sol Nas manhãs De setembro Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar Que sim Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar Que sim Eu quero Nos manhãs De setembro Desmai De setembro Nos manhãs De setembro Desmai Águas 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 Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar O vizinho A contar Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar O vizinho Na manhã de setembro Na manhã de setembro Na manhã de setembro Na manhã O WhatsApp da Rádio Silva é 988-644-231 Subara É Suzilva Vem cá Meu filho Eu tô me derretendo Com esse bigodinho De ouro teu Meu filho Já me contaram Se você quer ir embora E se prepara Pra amanhã Se eu fugir Não é preciso Com você Não brigarei Eu só lhe peço Não vá sem me despedir Durante o dia Tudo pra mim Era festa Muito feliz Mais um ano Completei E o presente Mais triste Da minha vida Foi o desprezo Foi o desprezo Que eu de você Ganhei A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou Pra mim Quando te ver E ando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegará O fim Antes de tudo Quero fazer-te um pedido Me abrace agora Mesmo que seja Pois nesta noite Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar Dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar Dormindo A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Que você preparou Pra mim Quando eu te ver E ando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegará O fim Antes de tudo Quero fazer-te um pedido Me abrace agora Mesmo que seja Vigino Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar Dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar Dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços Só lembranças Só lembranças Só lembranças Meu amigo Marcelo Não tá aguentando Né Marcelo Com o momento do brega Segundo ele A galera Está Vou dizer o lugar não Tá ele A galera Massa Curtindo O momento do brega Na Rádio Silva Eita Um abraço A você Marina Obrigado Alô Valmi Cruz Aquele abraço Valmi Alô Cris Alves Cris Alves É Cristina Não é que me chame de Cristina Me chame de Cris Tá certo Valeu Alô Joaquim Joaquim Neto Aquele abraço Meu irmão Manoel Aquino Você viu aí né Angélica Fraga Valeu Angélica Fraga Elisemia Moraes Valeu Elisemia Moraes Que nome diferente né Lai Nunes Valeu Lai Nunes É muita gente Daqui a pouco a gente fala com todo mundo Valeu Vamos lá 10h45 Você pediu Tá aí Que musicão Do Amado Batista Pra você Nessa grande noite De quinta-feira Hoje É 18 De junho De 2020 Obrigado gente Alô Dongo O Valtemi Em Alto dos Santos Próximo a Ticaro Sul Ali fica o povoado De Catinga e Socorro Diz que tem toda mulher Um deles é ver casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor Que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jantar Com jantins cheia de flor Segurada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora Olho esta casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas Sem fundamentos Você foi matando nosso amor Querida E sei que você era vaidosa Por isso fiz das tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois não ligo Já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito E entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Outro armário eternamente Tá frio? Nosso amor já foi bonito E entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Nosso amor já foi bonito E entre os sonhos que tivemos Que beleza Que legal Alain Barreto Botou bem assim Música linda Fui em Salvador E voltei Manhã de setembro Anos setenta Essa é a Bete Nascimento Ex-Mastruz com Leite Boa noite Edson Deus abençoe você E sua noite Manda um alô para Lúcia Aqui na rua Campos Salles Quem manda é Valdelice Valeu Valdelice Boa noite Aqui é Yasmin De Ticuaro Sul Manda um alô E para meu avô Antônio E para minha mãe Ana Valeu Ana Um abraço para você Olá Boa noite Olá Boa noite Boa noite Edson Boa Ficou gentil Eu ouvi a música De Roberta Miranda Manda um alô para mim É Bernadette Estou quase encerrando Oh meu Deus Não é tempo Fico linda e vendo Obrigados Fico linda e vendo E o Bernadette Um abraço para você E toda a sua família Seu esposo E toda a sua galera Vamos lá Adelmario Coelho Vamos lá gente É sucesso especial Depois da música Os aniversários Antes de hoje Alô Guina Do licor É o 982466683 O licor mais gostoso do Brasil Alô Cida Alô Tio Mar Alô Matheus Gosto do jeitinho dela Me falar no meu Eu sou um sujeito simples Eu sou um sujeito simples Que veio lá no sertão Que não sabe o sentimento Que vem no meu coração Eu não sei falar bonito Mas dou carinho pra ela Ela gosta do meu jeito Eu gosto do jeitinho dela Gosto do jeitinho dela Me falar no meu ouvido Pra assistir amor Gosto do jeitinho dela E dizer que me adora Do jeito que sou Gosto do jeitinho dela Me falar no meu ouvido Pra assistir amor Gosto do jeitinho dela Gosto do jeitinho dela Me falar no meu ouvido Pra assistir amor Gosto do jeitinho dela Eu sei que me adora do jeito que sou Gosto do jeitinho dela Gosto do jeitinho dela E dizer que me adora do jeito que sou Gosto do jeitinho dela Me falar no meu ouvido Pra assistir amor Gosto do jeitinho dela Gosto do jeitinho dela E dizer que me adora do jeito que sou Falou de forré com a gente Vamos bater mais uma? Mais um forró gostoso 10 e 54 10 e 54 Cadê minha véia? Cadê minha véia? Oi Edson Gira, minha filha Fala aí véia O que meu ouvido Resolvete esse brigodinho Já tava na história Edson Silva Brigodinho de ouro Deixa crescer Que a véia se apaixona de novo Tá bom minha véia A música é linda, né gente? Nesta noite de São João Neném, 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 mulher O que aconteceu? Com todos os dinheiros Tudo bem me dá, mas eu não Neném, 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 mulher Me dá teu coração Que eu peço com você Nesta noite de São João Mas tá bem como estou Injeitado sem amor Vem me prestar e abraçar E por toda a vida Nunca mais nos separar Basta ver como estou Injeitado sem amor Injeitado sem amor Neném, 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 neném Edson Silva Edson Silva Brigodinho de ouro Que beleza gente Que beleza gente Vamos nessa 10h57 E você Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Que beleza Alô Jacineide Moraes Obrigado pela audiência Janeide, Janeide Moraes Alô Eulália Martins Apareceu Alô Simval Moreira Pinto Júnior Valeu amigo É só festa É só festa É só alegria Me diz pra que Que estou contigo Dom Raul Rolê se fica aí Alô José Vito Francis Mari A internet Tá um pouco fraquinha Aí quando fica Tocando O vídeo Fica um pouco Tremendo Deixa eu lembrar aqui também Do meu amigo Dongo O Valdemir Valtemir Lá do Alto dos Santos Valeu Próximo Atiquário Sul Ali tem o povo De Catinha Do outro lado Socorro Valeu Dongo Alô Flávio No Jardim da Paquera Vamos nessa gente Aniversariante de hoje Os aniversariantes de hoje Já temos aqui Primeiro que ligaram pra gente Alô Aniversário de Graciele Maria Laura Ah também O Constantino Ramos E a Cleide Além do Sida Sida Brito E Tio Marcos Na Rua Nova A vocês Erivaldo Costa Marina Peixinho Minha grande amiga Marina Peixinho Advogado Carlos Eduardo Aquele abraço Júlia Alves Leila Lima No Leila Lima Aquele abraço Ronildo Amorim Euridice Venas Edival Oliveira Ednalva Ruda Leila Carine Zé Carlos Lá do Do Feira Sete O mais conhecido Como Bizil Alô Bizil Michel Rodrigues E Jamile Gomes Esses são os aniversariantes de hoje Que legal gente Que legal Parabéns Parabéns A você Dessa data Querida Muitas Felicidades Muitos anos Parabéns 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 Final de semana Final de semana 11 horas em ponto Vamos dizer As 23 horas Gente Os dois As duas partes do vídeo Já está no YouTube Essa aí Daqui a pouco Colocaremos A outra já está Se inscreva no canal TV Mundo Lá com Edson E faça parte do show Nunca diga que esqueceu O grande amor E diga apenas que consegue Fazer e sem chorar Pois o verdadeiro amor É inespessível Pra quem ama É impossível É impossível Quando vejo uma lágrima A manhã São lembranças de um passado Que no peito ainda tem E quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Vivenciando a mentira A vida já não tem sentido E acaba sem quem Pra quem viver Pergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra quem fingir Dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Vivenciando a mentira Vivenciando a mentira A vida já não tem sentido E acaba sem quem Pra quem viver Mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Tchau gente Um abraço Sucesso pra você Amanhã é final de semana Amanhã é sexta-feira Estaremos aqui Que legal né gente Que maravilha Tem muita gente ali ainda Pedindo aí muitas músicas Amanhã é sucesso Amanhã é final de semana Amanhã é pique total É Amanhã é pique total Um abraço Os colegas radialistas De frente de Santana Um abraço a você Alô Cosme Alves Roberto Silve Silvio Nino Guzmão Antônio A todos Um abraço a vocês Que legal gente Que bom É alegria de estar sempre contigo Nessa maioria das vezes Muito bom Muito bom E melhor ainda Sabendo que você está Do outro lado Curtindo a rádio Silbaé Essa é demais Pra você Porque vocês É a nossa alegria Sem você Não somos nada A vocês aí Dos transmissores Um abraço Pra todos vocês Você pode encontrar Todos os amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode tomar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar De mim Pois sempre que o mundo Te faltar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Com as águas do seu coração Na noite fria a solidão Salva-te vai chamar Meu nome Eu vou ficar Um verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque do seu telefone Você vai ser Você vai ser Obrigado gente De coração A ti meu Deus Entrego O meu viver A ti meu Deus Entrego Minha vontade O meu querer A ti meu Deus Entrego Toda minha Inspiração A ti meu Deus Entrego Meu coração A ti meu Deus Entrego Meu coração Que alegria Que maravilha Que bom Que bom Mas não é o sorvete não Aliás É melhor do que sorvete É melhor Do que tudo Que nós temos Tudo Abaixo de Deus É a nossa Saúde Sem saúde Você não é nada Às vezes gente Vocês Pode ter o dinheiro Todo o dinheiro Do mundo Tudo A seus pés Eu posso até Dizer Um Michael Jackson E outros E outros Eles Chegaram A idade Outros Ficaram doente E nem Todo o seu dinheiro Conseguiu Lhe salvar Não é verdade? Por isso que é bom Sempre a gente Ter Os pés No chão Saber viver Saber ter Bons amigos E saber Ter uma família Maravilhosa É Já pensou? Eu mesmo Particularmente Quando eu vejo Um Até Eu fico um pouco emocionado Quando eu falo isso Quando Eu vejo aquelas casas De idosos E às vezes Ficam jogados Lá Tem filhos Que não vão Visitar Deixar lá Vão uma vez ou outra Assim E Não dá aquela atenção Maior Será que quando ele Estiver velho Alguém não pode Fazer isso com ele? Outro filho Será que aquele Que está lá dentro Ele também Não foi a mesma Coisa? Mas se você tiver Consciência Você não olha Pelo que ele fez Faça você A sua parte Sabe por quê? A mãe vai embora Você vai chegar A idade Vai também Mas para Deus Você vai ser sempre Lembrado Pode ter certeza Disso Boa noite gente Fica com Deus Hoje foi o momento brega Obrigado gente Amanhã é sexta-feira Amanhã é detono Vamos lá Vamos parar De brigar Não quero lhe dizer A devoção A gente dá certo Na cama A gente se ama Sou todo o seu A gente dá certo Na cama A gente se ama Sou todo o seu Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Eu vou de você Com ele acabava Pois souber Do princípio Do fim Olhe para os nossos filhos Vão ficar chorando O nosso amor Estão implorando Não deixe Tudo se acabar assim A idade Tem que mudar Nem de pensar E com essa guerra Me fez acabar Mandira branca Não deixe Por favor Ainda é tempo Da gente pensar E com essa guerra De vez Acabar Mandira branca Não deixe Por favor Vamos parar De brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo Na cama A gente se ama Sou todo o seu Tchau gente Um abraço Amanhã é sexta-feira Sarei daqui amanhã